Fala galera do canal Jair Jiu Jitsu, estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês. Hoje em uma aula muito especial, estou com a presença aqui do professor Eduardo Rodrigues, faixa preta de Jiu Jitsu 6º grau, faixa preta de Judô, doutor em Educação Física, instrutor de Sambor e Close Combat. Hoje vamos estar trazendo aqui uma aula muito interessante para vocês e fique com a gente até o final. Ouça! Tudo bem galera, a gente está aqui mais uma vez no canal do Dênio aqui, o Jair Jiu Jitsu. O que a gente vai fazer hoje é fazer uma progressão pedagógica de como ensinar uma queda para iniciante. A gente entende o seguinte, o iniciante não gosta de cair, ele gosta de derrubar. Então nas primeiras aulas eu recomendo que o iniciante somente derrube, ele não seja derrubado. Mas quando ele for derrubado, existem alguns macetezinhos, algumas técnicas que a gente pode adotar para que a gente possa ter mais adesão na nossa aula. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o que na minha visão é um erro muito comum que acontece quando a gente vai ensinar uma queda de defesa pessoal, por exemplo, um agarrão por trás, uma gravata por trás e a gente joga o aluno com força no chão. Normalmente esse aluno talvez não volte mais para a sua academia, talvez por essa queda que você deu nele. Então vamos mostrar aqui. Na parte de defesa pessoal, se eu estou em uma aula ensinando essa pegada aqui, eu vou fazer logicamente a parte técnica, que é aliviar a pegada, fazer a minha base. E o que acontece muito nas academias aí? A gente levanta o aluno e nessa levantada que você dá ao aluno, você joga ele por cima de você. Esse tombo que o aluno tomou aqui, iniciante, mesmo que você já tenha ensinado para ele como é que faz as técnicas de amortecimento, isso não é bom para ele. Ele não gosta de tomar essa queda. Então, eu vou mostrar uma excelente opção que você pode ensinar isso para ele, seguindo uma progressãozinha. Primeiramente, eu vou amortecer essa queda dele. Eu já ensinei a ele como é que cai, ele já sabe fazer os rolamentos, a técnica de amortecimento, e agora eu vou devagarzinho introduzindo realmente um tequedão nele. Como é que a gente pode fazer? Primeiro, eu já fiz tudo isso, ensinei como é que se defende para ele, ensinei a fazer a base, eu levanto ele. E agora, qual é o caminho que eu devo tomar aqui? Primeiro, o meu ombro, eu vou jogar o ombro para dentro. Quando eu jogar o ombro para dentro, eu seguro firme o meu aluno aqui e somente coloco ele no chão. Olha só. Muito mais massivo. Então, aqui, eu consigo ter o aluno treme ou que me, eu não joguei ele com força e eu tenho uma aula mais segura. E com isso, eu tenho melhor adesão à minha aula. Normalmente, ele vai voltar para a próxima aula porque ele não se machucou. Para a criança é o seguinte, a gente vai fazer uma progressão pedagógica com a criança. Porque a pegada do canal é a parte pedagógica. Então, esse garoto é novo, ele tem medo de cair, é o iniciante. Eu já ensinei para ele como é que funciona a técnica de amortecimento. Mas, você aguarda aí um pouquinho que eu vou relembrar o pessoal sobre a técnica de amortecimento. Pessoal, a técnica de amortecimento que seria o ideal para o aluno é o meu dedão virado para o calcanhar. Essa mão colada aqui, dessa forma. Essa é uma técnica de amortecimento que é usada hoje no jiu-jitsu. Existem outras formas de escolamento, com a perna cruzada, que é o jiu-jitsu mais antigo fazer com a perna cruzada. Mas, basicamente, nós vamos fazer essa aqui hoje. Essa técnica de amortecimento. Para o meu aluno evitar sentir dor de cabeça durante a aula, o que eu vou fazer? Os alunos, normalmente, na aula, eles batem com força no tatame. Se você observar o aluno que bate com força e segura a pancada, o impacto vem da palma da minha mão até a cabeça. Então, a minha cabeça balança muito mais quando eu passo dessa forma. A forma mais delicada com o aluno seria o seguinte. Você fazer com que o aluno, ele bata no chão, mas ele retire essa pancada assim. Assim, a técnica de amortecimento e o impacto não vai percorrer até a cabeça dele e ele não vai reclamar de dor de cabeça durante a aula. Seguindo tudo isso, eu já ensinei para ele como é que faz o rolamento lateral. Agora que ele já sabe fazer o rolamento lateral, ele já treinou isso, eu vou começar a tirar o medo dele. Como é que eu tiro o medo dele? Eu vou assumir uma posição de tartaruga, de patapões, eu vou incentivá-lo a rolar. Então, como é que eu faço? Você vir para cá, Miguel, eu vou segurar o braço do meu aluno e ele já sabe fazer o rolamento e eu vou puxar ele. Comecei a ensinar esse meu aluno como é que rola, ele já começou a perder o medo. Como é que eu posso progredir nisso? A progressão, existem outras progressões, vou mostrar a segunda ali para cá. A progressão seria o seguinte, eu vou de joelho, permanecer de joelho, eu vou segurar esse meu aluno e eu vou colocar o ombro dele no chão e ele vai rolar. Pronto, já aumentei a progressão pedagógica de ensino. Você perceba que eu comecei a ensinar esse meu aluno de baixo para cima, e não ao contrário, como a gente vê por aí. Então, a próxima seria ele começar já a fazer o rolamento comum, que é o zembo, caite e o quemi, que é o rolamento de frente. Então, depois que o aluno dominar tudo isso, aí eu posso começar a introduzir realmente o imponso e o neguio para o meu aluno e aí ele faz esse exercício de maneira mais segura. Bom, pessoal, as dicas são... Pode vir para cá, Dênio, por favor. As dicas são rápidas, mas eu espero que a gente tenha contribuído para você que trabalha com criança. Você que trabalha com criança, é muito interessante você seguir essas dicas. São dicas rápidas e eficientes e que vale a pena você assinar o canal do GR Grion e vai ter mais dicas pela frente para a progressão pedagógica de aula de ensino com a criança. Forte abraço para você! Boa! 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 Obrigado.